Lindo Se você soubesse o quanto eu tenho sofrido tanto Desde que largou de mim Através dessa cartinha eu mando notícias minhas Lindo estou perto do fim Eu a tempo estou sofrendo, de saudade vou morrendo E não queria dizer nada Só que agora estou triste Cada dia mais difícil Lindo a barra tá pesada Uma briga foi bastante Pra você ficar distante E seguir outros caminhos Procurei outros braços Só que em tudo era fracasso Ai, é melhor ficar sozinha Lindo Onde é que estás agora? Quem é que você namora? Quem é que ela é melhor que eu? Lindo Se pudesse eu voltaria Nosso tempo de alegria Lindo você me esquecer Lindo Onde é que estás agora? Onde eu me esquecer Quem é que você namora? Allan Em que ela é melhor que eu? Lindo, se pudesse eu voltaria Nosso tempo de alegria Além do você me esquecer